Professor, antes de o senhor ir embora, eu quero convidá-lo para assistir conosco o nosso quadro Vida no Campus, que sempre traz a história de alguém ligado à UFG. Vamos conferir. Olá, meu nome é Vasconcelos Neto, eu estudei aqui na UFG, estou aqui no Cine UFG, um lugar muito importante para a minha história, e eu vou contar um pouco dela para vocês. Iniciei o curso em 2003 e sou a última turma, faço parte da última turma do curso de rádio e TV na faculdade. Eu já entrei no curso e esse curso já tinha essa previsão de ser extinto e os estudantes desse curso serem remanejados para os outros cursos de comunicação. E eu escolhi o curso de jornalismo. Uma das minhas primeiras atividades dentro da universidade foi trabalhar na Magnífica Mundo. Além de entender a importância da comunicação comunitária, a comunicação livre, ela também me proporcionou muito conhecimento técnico. Eu sempre quis o audiovisual. Eu sempre quis trabalhar com imagem, né? Imagem e som. Então, o meu primeiro curta que eu fiz foi aqui dentro da faculdade, em 2004, chamado A Vida de Cada Um. Depois disso, eu fiz mais um documentário, chamado Avisa que Esse Santo Vai Chegando, que eu fiz junto com estudantes de Ciências Sociais. Em 2006, final de 2006 para 2007, nós na Facombe começamos a pensar um festival de cinema. E é a partir daí que eu me encontro realmente com a minha profissão. Quando a gente começa a fazer o Perro Louco, que era o festival de cinema que a gente produziu de 2007 a 2010, aqui na UFG, eu consegui enxergar o que eu poderia estar produzindo. E esse festival culmina com a inauguração dessa sala, a inauguração desse espaço. Eram seis dias de muita atividade, oficina de manhã, filmes à tarde, à noite, shows no período da noite, sempre muito pacífico, sempre muito harmonioso. A gente conseguiu trazer nomes muito importantes para o cinema brasileiro. E o resultado sempre foi muito bom. E também agradecer em especial a reitoria, a pró-reitoria de extensão em cultura, que abriu as portas para a gente na época, nos incentivou a organizar o evento. Hoje eu trabalho na TV UFG, sou produtor e diretor audiovisual da TV e eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui e de estar aqui de novo trabalhando na TV. Eu tenho muita satisfação de falar que eu estudei aqui. E eu também tenho muita responsabilidade com a sociedade e com a defesa desse espaço. E aí